Os buracos tomam conta da MG 170 e no trecho entre Moema e Lagoa da Prata a situação é bem complicada. Está desviando e sempre, dependendo do carro, estoura um pneu, tem que estar parando, está difícil, está ruim, muito buraco. A polícia militar rodoviária diz que já comunicou ao DER sobre os problemas com buracos na estrada. A questão de acidente não teve alteração do índice, até porque a gente continua fazendo policiamento preventivo, com os de etilômetro, orientando os condutores. Agora a questão de veículos danificados aumentou. Sempre a gente está auxiliando os usuários da via, questão de troca de pneu, direcionando para o acostamento. Outro problema encontrado pelos motoristas que passam pela rodovia é a interdição da ponte sobre o rio Jacaré. Por aqui circulavam cerca de 800 veículos por dia. A estrutura foi interditada no fim do ano passado. Segundo o DER, um estudo de engenharia está em fase de elaboração, mas não foi divulgado nenhum prazo para o início das obras. Enquanto isso, um desvio improvisado está sendo feito por uma estrada de terra, o que aumenta a viagem entre Moema e Lagoa da Prata em cerca de 10 quilômetros. Como as condições da estrada de terra não são boas, ao invés de pegar o desvio, muita gente prefere fazer baldeação. Os ônibus vêm até um dos lados da ponte e os passageiros atravessam a pé. É um trajetor, né? Crianças nesse salto, complicado. Depois da caminhada, os passageiros seguem viagem em outro ônibus. O tráfego de veículos precisou ser interrompido depois do aparecimento de trincas na ponte. Mas muitos motociclistas ignoram o risco. A orientação que a gente dá é seguir a sinalização, seguir as orientações, não querer tirar o atraso na viagem. E com certeza não vai ter só a questão do prejuízo do tempo, não a questão do prejuízo nem do veículo, nem de algum acidente, de alguma fatalidade na rodovia. Donizete mora em Moema e comprou pneus em Lagoa da Prata. Ele teve que atravessar a pé com a mercadoria e terminar o transporte com outro veículo. O tráfego de semana está passando aqui para fazer as entregas nossas, entendeu? Então a mercadoria nossa, a gente mexe com mussarela, essas coisas não podem ter poeira nem nada, e passa por uma poeira dessa aqui. Os outros asfaltos que tem, passando por bom despacho, o asfalto acabou. As carretas acabam com o asfalto todo, não só tem jeito de passar. Então está um trem desse jeito, entendeu? O deslocamento curto entre as cidades de Moema e Lagoa da Prata está sendo feito por um desvio, que foi providenciado pelas prefeituras e que está aumentando em torno de 25 minutos a viagem. Nos trajetos mais longos, que o condutor está vindo, por exemplo, da 262 de Uberaba, sentido Belo Horizonte, ele está sendo orientado a pegar a rodovia sentido Corre do Ganta, Bambuí, onde ele vai sair até Formiga e seguir viagem. Se o usuário estiver vindo, o condutor estiver vindo, sentido Belo Horizonte, Uberaba, passando a 262, então a gente orienta, entrar no trevo em frente a bom despacho, passar pela MG 164, passando por Santo Antônio do Monte, sai aqui em Lagoa da Prata e segue a viagem, sentido Arcos, Formiga. Eu ia ter começado a arrumar essa ponte, até hoje nada, não começou a arrumar nem nada, entendeu? É burocracia muito grande, né?